A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A redução no preço dos combustíveis não durou muito tempo. Em reunião, o Grupo Executivo de Mercado e Preços da Petrobras decidiu por um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel. Apesar de o aumento ainda ser nas refinarias, deve chegar em breve ao consumidor. Segundo o anunciado pela estatal, o aumento médio do diesel será de 9,5% e da gasolina, 8,1% a partir desta terça-feira, 6 de dezembro. A Petrolífera adotou recentemente a política de revisão de valores pelo menos uma vez a cada 30 dias. A Petrolífera adotou recentemente a política de revisão de valores pelo menos uma vez a cada 30 dias. A Petrolífera adotou recentemente a política de revisão de valores pelo menos uma vez a cada 30 dias. A Petrolífera adotou recentemente a política de revisão de valores pelo menos uma vez a cada 30 dias.